Gente, já lubei, amanhã vai sair que eu vou organizar as coisas lá na outra casa. Mas aqui, nesta casa, estive a pôr um óleo. Estive a pôr o óleo na minha mesa, bem como ela está toda... Mas é isto que faz com que ela se mantenha sempre bonita, porque senão ela fica toda manchada. Eu não gosto, eu gosto que ela esteja sempre como nova. Então, ando aqui. Agora vou aspirar o meu sofá, tirar os pelos de cima e o objetivo é continuar aqui a organizar as minhas coisas e o objetivo é retirar tudo o que eu tenho. Já passei aqui o aspirador também, agora vou só lavar o chão. O objetivo é retirar tudo aquilo que tenho a mais, tá? Por exemplo, quero tirar estas chábinas todas para levar... Retirar todas estas chábinas. E só vou deixar 6 chábinas, tá? Todos estes copos eu vou retirar, só vou deixar 6 copos. Não vou deixar muito mais, porque queria deixar tudo bem limpinho. Eu acho que vou ter saudades de ter sido nos móveis por cima, porque lá não tem. E amanhã vocês vão ver eu a colocar. E queria tirar este caos todo que eu tenho aqui e queria deixar só os pratos de baixo. Só vou deixar os pratos de baixo e aqui embaixo vou pôr umas, duas ou três travessas e vou pôr algumas, duas ou três também saladas... Aquelas coisas maiores para levar a salada à mesa. E do resto eu vou pôr, incluindo aquilo lá em cima. Ainda não fui às compras, tenho que me despachar. Mas eu queria fazer isto até amanhã. E aqui também tenho assim muito caos, tá? Sabem aquele caos, mesmo caos? Queria retirar tudo para conseguir levar tudo para outra casa. Mas se não, já tenho tudo limpinho. E já tirei este armário aqui. Já está quase, quase, quase vazio, mas já venho a mostro-vos. Porque ainda está, assim, um caos. E queria tirar estas chábinas todas, empacotá-las e levá-las também para lá. Algumas daqui vai para o meu escritório, tá? Algumas... Este móvel vai para o meu escritório. Porque é o móvel que eu vou ter lá. O que é que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar... Rocky, sai, anda! Não quero que esteja aqui, Rocky. Este móvel vai vir para outra casa, para o meu escritório. E vou pôr tudo o que é copos. Vou pôr só copos aqui nesta vitrina, tá? E estas chábinas aqui eu vou usar. Especialmente aquelas que tenho quatro. Eu algumas aqui eu vou pô-las no meu... Estas chábinas aqui, eu não. Estas eu vou pô-las na minha cozinha, lá para usar. Na minha casa nova. Estas aqui eu acho que vou deixá-las para o escritório. Estas aqui também vou levar para a casa. Estas aqui vai para o meu escritório. E aquelas ali de... Oh, Rocky, estou a gravar! Estas aqui eu vou pôr também no meu escritório. Todos os restos eu vou pôr na minha cozinha. Ou no meu armário. Juro-vos que ainda não sei. O problema é que eu tenho muita traga. Tenho aqui... E aqui, neste armário. Vou pôr... É o único armário que eu vou ter lá no meu escritório. Eu vou pôr só copos. Vou pôr... E porquê que tem um significado? Porque a mesa que eu tenho, vou pôr no escritório para trabalhar. Vou fazer mesa posta e tudo mais. Eu só tenho quatro chábinas de queda. Não sei se vocês já perceberam. Então, eu vou só para o escritório, eu quero só quatro. Porque a mesa vai ser redonda e vai ser só para quatro pessoas. Então, não vou colocar muita... Não quero ter muita louça. Então, estas coisinhas aqui, eu vou pôr bonitinho nos meus armários lá e no outro que eu vou... Que já comprei para pôr lá. O resto, eu vou guardar, tá? Estas aqui, não sei se vou pôr. Porque, sinceramente, eu não sei se tenho... Estas aqui tenho seis, por isso posso levar. Estas aqui também tenho seis. Na verdade, tenho quatro. Quatro de queda. Por isso, eu acho que estas também vão para o meu... Estas aqui só tenho três, não sei porquê. Mas estas aqui, se vocês repararem, eu só tenho três. Três e três, por isso eu quero fazer, assim, fotos para o Instagram e assim. Então, agora, tenho que selecionar aquilo que vou separar para um lado e aquilo que vou separar para o outro para colocar na outra casa. Por exemplo, estas aqui eu acho lindas para fazer fotos para o Instagram. Estão todas sujas, não sei porquê. Normalmente nunca foram usadas. E, então, é aquilo que eu quero. Estas aqui, eu vou usá-las para pôr na mesa do escritório. A mesa do escritório vai ser muito, mas muito linda. Olha este vidro que está tão bem limpo. Minha máquina, a minha câmera é muito boa. Por isso, vocês vão ver como está mesmo sujo. Rocky, não é para tu lemberes. Então, é estas coisas. E agora, eu ando aqui a decidir aquilo que eu vou levar. Então, para saber já, estas aqui eu vou embalar bem. Vou embalar naqueles... Bem naquele monte de jornal. Eu vou deixar aqui para embalar muitíssimo bem para levar para a minha... Para o meu escritório. Porque vai estar... O escritório só vai estar terminado lá para abril. E vocês veem estas chaves. Estas chaves estão lindas para fazer mesa posta. E eu quero fazer isto. Este móvel, se Deus permitir, e se eu for bem organizada, vai ir embora para a minha casa. Ou seja, vou embalá-lo direitinho e vou levá-lo eu. Quero levá-lo a próxima semana. A próxima semana, este móvel já não vai estar aqui. Que eu quero ter espaço. E fiz bem não ter comprado outro. Para poder... Para eu poder assim, ter as minhas coisas e poder lá. Porque se tivesse outro, eu não teria espaço. E é isso. E agora o meu rock anda aqui para trás para a frente, para trás para a frente. Então, ando nisto. Bem, aquele armário já está quase vazio. Estou ali a tirar algumas coisas para também levar. E é isso. O meu sábado foi passado assim, ó. Organizar. O rock ia tentar. Bem, quanto lixo ele deixa, ó. Mas também vou passar agora ao aspirador. E é isso. Vesti-me confortavelmente. Um pijaminha. E ando aqui a fazer isto. Mas agora vou-me vestir porque ainda vou às compras. E é. Agora fui comprar no IKEA o Coisa do País do Lar. A cozinha. Porque se eu conseguir esta semana aluar tudo o que eu tenho aqui a mais. Porque eu só vou deixar as coisas mínimas. E então estes, olha, estes potes aqui eu vou levá-los. Aqueles de cupcake eu vou levá-los para mim e para o meu escritório. Suzana, vai para o escritório? Eu acho que sim. Eu acho que vou levar para o meu escritório. Porque eu acho que vai ficar bonitinho. E depois vou arranjar outros para pôr na minha. Porque eu acho lindo ter assim o cima do armário. Eu não gosto de ter nada. Mas simplesmente assim uma coisa bonita para decorar. E eu aqui tenho isto. Agora não sei. Porque ainda tenho aqueles ali. Aqueles ali também são bonitos. Em cima da vitrina. E agora ando aqui nisto. E como? Suzana, vais levar estes copos para pôr na vitrina? Lá no escritório? Não, não vou. Todos os copos que eu também quero pôr. Porque eu ainda tenho muito trabalho. Tenho que... Lá na outra casa não vai haver assim confusão como há aqui. Porque eu já tentei separar e não consigo. E eu vou tentar organizar as coisas de maneira que não se misture o caos que está aqui. Oh Rock, tu não partas nada. Que isso está tudo quase a cair. Então, o que eu quero fazer é... Simplesmente estes copos vão todos para a outra casa. E nós vamos ter um móvel grande lá de uma parede à outra. Que depois eu mostro-vos. Que nós mandamos fazer à medida. Esta vitrina vocês vão levar lá para a outra casa. Mas não vai ter espaço lá em casa para nós colocarmos. E é isso que eu ando aqui a fazer. Agora, vimos mostrar só um bocadinho. Aquilo que eu ando aqui a pensar. Eu vou começar... Vou passar aqui o aspirador para depois começar a empacotar. Se eu ainda tiver tempo, ainda venho aqui e mostro-vos algumas coisinhas que eu vou fazer. Amanhã vocês vão ver um blog que eu vou colocar as coisinhas lá na Casa Nova. Amanhã vamos para a casa e vamos colocar as coisas todas no sítio. E depois, daqui a duas semanas, eu tenho aqui este armário. Meu amor Rock, ainda vou buscar os sapatos. Este armário também tem que ir. E isto também eu quero levar porque isto é um serviço de jantar. Que eu tenho, que eu comprei. Que estão-me os olhos da cara. E eu quero levá-los, eu. Tá? Eu quero levar. Então, é isso. Agora, despeço-me de vocês um biguizinho. Fiquem todos com Deus. Nós ou voltamos hoje ou voltamos amanhã. Para vos mostrar lá na Casa Nova. Pormos tudo no sítio e talvez já vou empacotar isto agora. Continuo a gravar para vocês e amanhã mostro-vos lá. Tá? Então, até amanhã.